Alô, alô, pessoal do YouTube! Tudo certinho por aí? Quero agradecer, né? Você é uma, você é um dos mais de 110 mil inscritos no nosso canal. Obrigado pela confiança, obrigado pelo prestígio, valeu? E quero mais, né? Continue se inscrevendo no nosso canal, beleza? Tempo passa, tempo voa, já estamos em novembro, hein? O último, não, penúltimo mês de 2017. Solvem escorpião, signo famoso, temido pelo seu espírito de vingança. Será que escorpião é tão vingativa assim? Escorpião representa a oitava casa astral do zodíaco, que é uma das mais complicadas e misteriosas, certo? Ela tem muita relação com a sexualidade, compartilha de bens ou de recursos, principalmente com a pessoa amada, impostos, tributação, tudo isso. Mas o grande lance da oitava casa astral é a capacidade de transformação, a força de transformação que ela dá para que as pessoas possam fazer grandes mudanças na sua vida, beleza? E vamos então ao seu horóscopo de novembro. Câncer. Câncer. No amor, câncer. Paixão em destaque, hein? É. Pode aguardar ótimas energias, sobretudo se estiver em busca da sua alma gêmea. Como Vênus vai circular em sua quinta casa astral após a primeira semana, vai dobrar as chances de você conquistar alguém especial. Sua intuição também estará muito forte, sentimentos à flor da pele e o seu poder de sedução estará imbatível, câncer. No romance, haverá mais descontração. Seu erotismo e carisma sexual podem deixar o par sem fôlego entre os lençóis, hein? Ei, câncer, aproveita! Família e amigos. Família e amigos, as coisas deverão fluir com mais desenvoltura em sua vida pessoal e a sorte tem tudo para te acompanhar nesta fase. Probleminhas serão desenrolados com facilidade, né? E o entendimento vai prevalecer em suas relações. Tudo azul em família e também nas amizades. Aproveite, tá? Trabalho e dinheiro. Os assuntos profissionais ganham um belo impulso e a sua energia mental vai ficar mais veloz, principalmente a partir do dia 5. Para sobressair no emprego e ganhar grana, aí você deve seguir um pouco mais a sua intuição, hein? Saturno e Urano avisam que novidades vêm aí e o sucesso ficará mais perto do seu signo. Astral sortudo com dinheiro, câncer! Gostou? Então compartilhe este vídeo com a sua amiga canceriana, com o seu amigo canceriano, beleza? E aí câncer foi o horóscopo de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte pra você! Tchau, tchau!